Bom dia, meus amores. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Passou a noite? Passaram bem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Meu pão com a coxa de galinha dentro. Ai, Nath, sério, sério. Agora eu vou passar manteiga. Passar manteiguinha aqui. E aí, gente? Quero falar pra vocês, pra vocês, assistir os nossos vídeos até o final. Curta, comenta e compartilha aqui, ó, do ladinho, tá? Não vai, não vai cair o dedo da gente fazendo essas três tarefinhas, tá? Esse é o café da manhã, viu, gente? Quando tomei ainda, vou fazer almoço. Tá bom? Então, faça isso no Zé. Juliana, vocês também. Que tem conta pequena, tá? Pra gente crescer junto. Tem muita gente aí que não tá nem aí, não. Né? Mas a união faz a força. A força faz a união, não é isso? Deixa o seu comentário de onde o meu vídeo está chegando na sua casa aí, tá? E vamos comer, né, gente? Ó. Queria ter um ketchup aqui, mas não tem. Hum. 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 Tá bom. Hum. Gratidão. A cada um de vocês estão chegando aqui no meu... Meus filhos, né? Comem. Hum. Uma explosão e um sabor. Uma explosão e um sabor. Uma explosão. Um beijo e obrigado.